Eu simplesmente descobri qual é a fórmula para que vocês ganhem dinheiro nesse mercado. É só você esperar o dia de eu postar uma análise pessimista para o Bitcoin e aí você compra tudo o que você tiver em caixa em Bitcoin. Você venda sua casa, venda seu carro, venda sua família e compra Bitcoin, porque o negócio vai para a lua. Foi só, pessoal, eu postar uma análise mais pessimista para o comportamento de preço do Bitcoin que simplesmente ele valorizou 14% em 24 horas de negociações. Com o volume de negociações, inclusive, acima da média e com o RSI também cruzando para cima da média de 50 pontos da sua escala. Então, minha gente, isso é uma alta significativa para o mercado e ela reverte muita coisa do que eu falei para vocês no vídeo de ontem postado aqui no canal. Porque, no caso, minha gente, ela quebra uma sequência de topos e fundos descendentes que estavam se formando no seu comportamento de preço e esse movimento também está cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes. E aí, com isso, a maior probabilidade é de agora formarmos topos e fundos ascendentes para o seu preço. Ou seja, podemos estar aqui formando um novo ciclo de alta para o comportamento de preço do Bitcoin. Podemos, tá, pessoal? Eu não sou vidente, eu não dito a regra do mercado, eu não sei de nada. Enfim, aquela coisa que vocês já sabem aqui que eu falo sempre para vocês nos meus vídeos de análise técnica, não é mesmo? Então, em suma, de fato, essa alta foi muito forte, muito significativa e o seu comportamento de preço agora está revertendo momentaneamente o pessimismo que nós tínhamos anteriormente de mercado. Ah, Orlando, então esse seria o momento perfeito para comprar a Bitcoin, não é mesmo? Ah, mas vocês também só gostam de comprar um ativo atrasado, não é? O negócio aqui valorizou 15%, chegando a quase 16% e vocês querem comprar agora, tá ligado? Não, minha gente, se você não conseguiu comprar esse ativo a um preço mais barato antes dessa forte alta acontecer, agora é mais recomendável que você espere uma nova correção e uma nova formação de price action ascendente antes de você tentar comprar novamente. E isso porque, claramente, comprar agora seria bem mais arriscado, porque ele já se valorizou bastante e aí você entraria numa coisa atrasada e por pura emoção. E devemos sempre lembrar para vocês que é na emoção em que fazemos as maiores besteiras. Ah, Orlando, beleza, mas vamos dizer que supostamente eu tenha conseguido comprar Bitcoin a um preço bem barato e eu já estou com um grande lucro no meu bolso nesse momento. Você, por ventura, acharia que eu deveria vender nesse momento? Olha, por análise técnica, nós já podemos perceber que essa alta atual para o seu preço já está colocando ele bem próximo de uma região técnica potencial de resistência, que seria essa aqui, próxima a 45 mil dólares de preço e que, inclusive, coincide com a média móvel de 200 períodos aqui acima. Então, em minha concepção, já nessa região técnica de preço, seria um bom ponto para que você pensasse, sim, em apurar os seus lucros e eles, inclusive, dependendo do ponto que você comprou anteriormente, seriam muito, muito bons para o mercado. 19% em dois dias, minha gente, é muita coisa, é muita coisa mesmo. E no caso, pessoal, só para reforçar para vocês o que eu falei anteriormente, isso aqui também reforçaria bastante o pensamento que eu falei de que não seria tão interessante que você comprasse Bitcoin nesse momento. Porque você vai estar comprando com o seu preço estando próximo de uma região de resistência. Ou seja, vai estar comprando quando o mercado está muito próximo de, possivelmente, formar um topo. E aí, né, você vai ficar com a mesma cara que o Muralha faz quando ele cai para o lado errado de um pênalti. Ou então, vai ficar chorando igual aos atrasados do Enem. Mas é claro, tá, pessoal, que como eu não sou vidente para o mercado, eventualmente, o seu comportamento de preço pode acabar explodindo e simplesmente ignorar essa região de resistência. E aí, buscaremos a região de resistência próxima aqui a 51 mil dólares, que seria, de fato, a região de preço pelo qual podemos perceber em seu gráfico técnico diário pontos relevantes que destacam essa região como, de fato, a próxima potencial região de concentração de oferta para o preço do Bitcoin. E claro, também existe aqui a possibilidade de você tentar carregar essa operação o máximo possível, com o seu Price Action formando topos e fundos ascendentes e você movendo o seu Stop Loss até aqui a formação técnica de fundos ascendentes. E aí, dessa maneira, você só sairia dessa operação se o seu Price Action formasse topos e fundos descendentes e pegasse assim o seu Stop Loss. Que nesse contexto específico já seria um Stop Win. Mas, enfim, pessoal, na minha opinião, isso aqui só poderia acontecer caso a gente conseguisse romper a região técnica de resistência próxima a 45 mil dólares. Então, vamos acompanhar no dia de hoje se isso poderá acontecer ou não para o mercado. E, por fim, minha gente, como exatamente eu tinha falado para vocês no vídeo de ontem, o Bitcoin serve como se fosse um índice para o mercado. Ou seja, geralmente, quando o seu comportamento de preço aumenta, o mercado segue essa mesma tendência. Então, aqui, em várias criptomoedas no mercado, você pode perceber que no dia de ontem, também aconteceu uma fortíssima alta para os seus respectivos comportamentos de preço. No entanto, uma questão muito importante a ser destacada para vocês, é que eu pude perceber que a maioria das criptomoedas ainda estão com seu comportamento de preço abaixo das linhas de médias móveis mais importantes. E, inclusive, em várias delas, a linha de média móvel de 20 períodos serviu como região de resistência para sua alta. E em outras moedas, podemos até perceber que o seu preço acabou rompendo para cima da linha de média móvel de 20 períodos. Porém, elas acabaram encontrando resistência ou na média móvel de 50 períodos, ou então na média móvel de 200 períodos. E é por isso, pessoal, que eu sempre destaco para vocês a importância de se utilizar médias móveis em sua análise técnica. E bem, com isso, eu encerro as minhas previsões furadas para o dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre ele. E até a próxima, pessoal!